Olá, amanhã dia 23 de março nós teremos finalmente a posse do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da recém-criada região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E vai ser uma grande alegria participar desse momento, onde o governador Geraldo Alckmin é dar a posse então aos 39 prefeitos, 39 membros do governo indicados pelo governo do Estado e os dois deputados dos quais eu faço parte. Então, esse trabalho na região metropolitana promete ser muito importante para toda a região e o desenvolvimento, sem dúvida, ocorrerá com uma maior velocidade e os benefícios que a população vai obter através desse trabalho eu acredito que vai ser muito, muito importante e vai ser, assim, algo diferente do que o Vale do Paraíba experimentou até hoje. E eu faria minha parte como representante nesse Conselho e como deputado também da região para que o Vale do Paraíba ganhe com essa nova atuação do Conselho. Um abraço a todos.